Olha, é preciso deixar claro, em primeiro lugar, que o serviço de inteligência é essencial para qualquer governo. Nenhum governo funciona direito sem um bom serviço de inteligência. O que é um serviço de inteligência? É um serviço que mantenha o presidente da República e os gestores do governo bem informados para tomar decisões. Eu costumo citar o exemplo da greve de caminhoneiros que ocorreu durante o governo Temer. O governo foi surpreendido por aquela greve, que teve um efeito muito danoso na economia brasileira. Se o governo tivesse conhecimento de que aquela greve poderia ocorrer, poderia ter negociado com os caminhoneiros uma solução que evitasse a greve. Para isso serve o serviço de inteligência. Não para ficar bisbilhotando a vida das pessoas ou a preferência política das pessoas, conforme se é contra ou a favor do governo. Isso daí acontecia na época da ditadura militar. Isso é a rapongagem, não é, inteligência de governo. A posição do ministro Dias Toffoli no final do julgamento é risível. Porque no julgamento inteiro, os ministros passaram todo o tempo criticando o trabalho feito pelo Ministério da Justiça. Esse serviço de inteligência no Ministério da Justiça foi criado a propósito dos grandes eventos esportivos que ocorreram no Brasil. Copa do Mundo e Olimpíadas. Para quê? Para verificar se tinha risco de terrorismo, se havia algum risco para os atletas que estavam vindo para o Brasil. Se nós íamos importar alguma divergência de países, outros para o Brasil. Para isso foi criado. Não para ficar bisbilhotando inimigos do Presidente da República. Aí o Alexandre de Moraes chamou de fofocaiada. Outro ministro disse que era o Luiz Fux, disse que era um trabalho de desinteligência. E o ministro da Justiça, ele se posicionou de forma muito ambígua nesse processo todo. Primeiro disse que não tinha dossiê. Depois demitiu o responsável pelo setor. abriu uma sindicância e a ministra Carmen Lúcia perguntou durante o julgamento. Bom, se não havia nada de errado, se estava tudo correto, para que demitiu o responsável? Por que abriu uma sindicância? Essas são as perguntas que estão no ar. Então, o Supremo tinha que ter inaugurado uma investigação, tinha que ter requisitado ao Ministério Público uma investigação para ver em que circunstâncias foi produzido esse relatório. E se o relatório é tão ruim, é fofocaiada e tal, deveria ser divulgado para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. É, eu concordo só com a última parte. Sem acesso ao que estão chamando de dossiê e que está sendo dado aí um peso como se fosse bisbilhotagem, arapongagem, reunir pessoas que são apenas contra o governo, ou seja, crime de opinião e remete à ditadura, sem ver o material, nós não temos como falar isso. Na postura de jornalista, nós não temos como afirmar algo dessa forma, seria muito leviano. Então, só vendo o material, porque se for realmente uma compilação de informações públicas, de alguns, e olha, são muito poucos, estamos falando de 500 funcionários. O Estado brasileiro tem milhões de servidores. Estamos falando de 500 pessoas que podem ser, pelo que tudo indica, ligadas a movimentos que nos Estados Unidos, por exemplo, são considerados terroristas, como a Antifa. E ainda temos que ver um voto como o do Barroso, falando que se for, então, para proteger o Estado e fazer investigação desse tipo, que seja com pessoas que são fascistas e não antifascistas. Ou seja, ele aceitou a valor de face, o nome antifascista, sendo que todo mundo sabe que esses antifascistas são os verdadeiros fascistas. São eles que botam máscaras, pegam em armas e tentam subverter a ordem e a democracia. Fizeram no Chile, estardalhaço, tentaram espalhar o caos. Então, é disso que pode se tratar. E se for disso, não tem nada de absurdo. Todo mundo faz, inclusive o Supremo fez com um inquérito ilegal, né? Para pegar gente que solta fogos de artifício, que é muito menos grave do que Antifa. Então, está tudo muito estranho nisso. O Dias Toffoli deu um voto totalmente politizado, mas uma coisa não passou despercebida ali. Ele falou que todos os governos anteriores faziam, todos os ministros faziam. Ou seja, acompanhar servidores de Estados que gostam de estabilidade e podem estar tentando, de alguma forma, boicotar o governo eleito e subverter a democracia, isso é proteger o Estado. Não tem nada de dossiê, de arapongagem e de regime militar nisso. O próprio procurador-geral Augusto Aras, que fez, às vezes, de advogado da União nesse julgamento, ele disse que é uma colagem de informações que estão disponíveis na internet. Isso não é atividade própria do Ministério da Justiça. Serviço de inteligência do Ministério da Justiça, para que serviria? Para ver crime organizado, pedofilia. Isso está, inclusive, no regulamento do serviço. E não para ficar vendo se o inimigo... Funcionários ligados a antifas. E antifas, funcionários que estão aí na internet manifestando a sua opinião. Ou o governo é a favor da liberdade de opinião, como defende o inquérito aberto ilegalmente no Supremo para investigar os ataques a ministros do Supremo. ou o governo também não pode ser a favor de fazer uma investigação como essa dos inimigos, dos seus inimigos, então não pode se manifestar na internet. É o que o Rodrigo Constantino, que eu conheço, costuma chamar de duplo padrão. Não dá para defender uma coisa e condenar a outra. Não é livre manifestação, Josias. Podem ser policiais ligados a grupos terroristas, grupos de bandidos. Os ministros que viram o relatório, e não foi um só, foram vários, disseram que é uma compilação de dados, não tem nada de grave, nenhum crime associado. Então, se é assim, o Supremo, para elucidar essas dúvidas que estamos tendo aqui, deveria ter aberto uma investigação. Por que não abriram, né? Por que não abriram? Os ministros do Supremo fazem live com o MST. Fazem live com o MST. Essa é a crítica. Sim, mas então se essa é a sua crítica, pode ser que o problema esteja nos ministros do Supremo, não em quem levantou dados de gente do Estado que está junto com a Antifa, que é um grupo criminoso que quer espalhar o caos. Isso não tem nada de mais. Então não estejamos levionados nos grupos. Nós não estamos falando de criminosos. Estamos falando de opositores do governo que foram dirigidos pelo Ministério. Quem disse? Os ministros que defendem a Antifa e o MST, os ministros que não têm problema na ação do MST. Por isso é que eu estou dizendo, por isso é que eu estou dizendo, e você discordou, que deveria ter sido aberto uma investigação. O contribuinte brasileiro tem o direito de saber o que está sendo feito com o seu dinheiro. Eu não discutei, não. Eu quero o relatório divulgado. Eu quero mostrar que a rede está tentando proteger Antifas e os ministros supremos idem. E o que o Estado não fez nada de mais, o governo. O governo mapeou 500 pessoas e milhões de servidores que podem ter ligações com grupos criminosos. Isso não é crime de opinião, isso não é ditadura. Essa conclusão é leviana. É uma conclusão de quem não viu o relatório e está se baseando com ministros que apoiam Antifa e MST. Você conclui a mesma coisa em relação ao inquérito aberto secretamente no Supremo. Você diz que o que está lá é tudo irregular sem conhecer o que está lá. Então nós queremos que divulgue. Agora você diz aqui, você não conhece aqui também e pressupõe que está tudo certinho. Não tem nada de errado. Então é o chamado duplo padrão. O duplo padrão foi seu, mas tudo bem, está ok por hoje.